Vim na mídia Deus me abençoou com as bananeiras Agora que é uma bênção eu não devolvo nada Eu não saio daqui sem as minhas bananeiras Eu plantei com a minha mão As bananeiras não se plantaram sozinhas Olá, cá estamos de volta Para a terceira e última parte da Hora da Lei Sejam todos muito bem-vindos A nossa litigante de hoje Viu-se tentada e decide lucrar Porém, esqueceu-se que nem tudo que reluz é seu Vamos saber a história de Rita e Sérgio Podem tomar os vossos acertos Está rearta a audiência Então temos aqui para esta audiência O Sr. Sérgio Macunha E deste lado, portanto, trazida pelo Sr. Sérgio a este tribunal A Sra. Rita Famorosa Famorosa Então há aqui um problema de bananeiras, não é? Não é de bananas, é de bananeiras, por enquanto Sim, Sr. Sérgio Houve lá uma enxurrada Aquelas cargas de chuva que se abateram sobre Angola nos últimos meses E aconteceu qualquer coisa com as suas bananeiras E aconteceu qualquer coisa com as suas bananeiras O que é que terá acontecido então? Conte-nos lá Sim, Sr. Meritíssimo É que a Sra. Rita vive a 300 metros da minha casa Nós somos vizinhos já há um bom tempo E eu nesse tempo, por ter um espaço, uma lavra Decidi semear as minhas bananas Só quando... Plantar, né? Plantar as minhas bananas, sim Aquilo não é a base de sementes, não Sim, plantei as minhas bananas As minhas bananeiras E de um tempo para cá Com quantas chuvas que se apresentam Os ventos Então, da noite de ontem Para cá, na noite de ontem De antes de ontem para ontem Portanto, numa noite? Sim, numa noite Há uma chuva que, com o vento Faz as minhas bananeiras Irem ao lado da Sra. Rita Foram para o terreno da Sra. Rita Sim, para o terreno da Sra. Rita Certo Vocês são vizinhos, né? Somos vizinhos De manhã, eu voltei com a Sra. Rita Eu digo para ela que as bananeiras são minhas Porque eu reconheci as bananeiras Porque fui eu quem plantei com as minhas próprias mãos Só que a Sra. Rita Dá diferença nisso Ela diz Que é uma dádiva de Deus Mas como é que algo Que sair de um sítio para o outro É uma dádiva de Deus? Algo que é plantado por minhas próprias mãos Ela está falando que é de Deus Ela não quer devolver as minhas bananeiras Por isso eu trouxe ela ao tribunal Ela até meteu lá uma tabuleta, né? Sim, começou já a vender Começou já a vender as bananeiras como se fosse dela Meteu lá uma tabuleta a dizer o quê? É... Vende-se bananas Bananas ou bananeiras? Vende-se bananeiras Bananeiras Sim Ainda não se chegou à fase da banana Da banana Da banana Mas vamos lá ver Portanto, diz que as bananeiras eram suas Por força das águas e da ventania que se abateu Isto acontece, não é? Acontece Então, as bananeiras foram deslocadas para a lavra da vizinha, não é verdade? Que estava mesmo ali por ti E estão lá Mas tem a certeza mesmo que são suas? Não havia aí ou lá nas Redundezas outro agricultor que tivesse também bananeiras E que tivesse passado pelas mesmas peripécias? Não, nesse exato momento o único lesado sou eu, na vizinhança Portanto, aquelas bananeiras são o mesmo sul? São o mesmo sul E ela, por ser a mais próxima, na terra dela não tinha nada Ah, não havia nada? Não havia nada Nem ela pode arrugar-se a ser, a ter também cultivado, plantado bananeiras antes? Não, não, senhor jovem, ela diz que é obra de Deus Ah, é obra de Deus? Sim, senhora Muito bem Então vamos aqui ouvir a senhora, a dona Rita Portanto, o que você diz é que ela recusa-se a devolver, a restituir as 300, é 300 ou 100? Quantas são? São 300 bananeiras Na metade, foram a metade, 150 150 bananeiras Para o lado dela Portanto, ela recusa-se a restituir estas 150, né? Sim Você acha que são suas? Sim, são de direito São suas de direito Bom, então vamos lá ouvir a senhora, a dona Rita A dona Rita Famorosa Não é famosa, é famorosa 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 Sim Então, qual é a sua versão dos factos? Senhor Meritíssimo Deus opera mesmo assim? Tem termos de bananeiras, também Deus opera? Senhor Meritíssimo Nós estamos a 300 metros É muito distante Sim Eu sou uma mulher que oro muito Pedi a Deus Deus me concedeu a minha petição Trouxe as bananeiras na minha casa E eu posso comercializar Isso é problema, Senhor Juiz Eu não fui na casa do Senhor, Sérgio Buscar ou arrancar as bananeiras O Senhor, Senhor, tem que saber Que eu sou uma mulher que oro muito Deus me concedeu Então, opa, que grata por tudo que Deus está fazendo na minha vida Aquelas bananeiras estão a me ajudar e muito Eu acordei pela manhã, Senhor Juiz Abri a janela, encontro as bananeiras aí Uau, maravilha Eu não fui buscar Eu encontrei, Senhor Juiz Assim que eu encontrei Felicidade Bom, Deus pedia Aquelas minhas orações em madrugada Encontrei Agora ele como está me vivendo A minha casa me dizer que Eu tenho que devolver as bananeiras Para isso eu fui buscar Fui roubar na casa dele Não é assim Ele tem de ter maneira Quando você vem e fala com humilhação Humilha a mim Para eu não ter o caso As bananas são minhas Você não plantou lá nada Você do nada está encontrado Não sabe que tem alguém que meter na mão Mas eu não fui lá na tua casa buscar as bananeiras, Senhor Você quando está aí lá pedir, pede E eu vou pensar Na banana do outro você vai pensar Eu não sei que é tua As bananeiras são tuas Lá na região tem muitos senhores fazendeiros És o único Nesse senhor Quem tem bananeiras? Todos aí tem bananeiras, Senhor Sérgio Não Por favor Não me tire sucesso por causa das bananeiras É minha sorte Deus me ama Bananeiras são minhas Não São minhas Senhor Juiz Eu quero comercializar Por favor Deixa-me eu comercializar As minhas bananeiras Pois Interposto aqui um telemóvel Mantenham lá os telemóveis desligados Está bem? Aqui em tribunal é preciso ter os telemóveis desligados Então, pelo que eu percebi As 150 bananeiras que foram parar o seu quintal São uma dádiva divina Sim Não saíram Da casa do Senhor Sérgio Da fazenda deste senhor Não Como é que tem assim tanta certeza? É o ouro Houve uma enxurrada, não é? Houve chuva Sim Chuva intensa Que fez com que os solos erudissem Que houvesse erusão Os solos e as plantas fossem empurradas pelas águas da chuva Não é? Sim, senhor Então É uma dádiva divina Ou é uma obra da natureza? Não terá sido a natureza empurrar essas 150 bananeiras Senhor Juiz Para o seu campo? A natureza é com a obra de Deus Eu pedi Tudo é obra de Deus Sim Pedi Tudo é obra de Deus Só o pegar neste livro é já obra de Deus, não é? Porque se procurarmos pela causa Vão dizer, olha O livro ergueu-se, não é? Porque ele ergueu o livro Mas se perguntarmos pela causa que está lá mais para trás, não é? Bom, é porque os meus pais me puseram neste mundo Se formos por aí a discorrer até o final Então iremos verificar que foi, digamos, por intervenção divina Porque tudo aconteceu A causa das causas, a última das causas Está lá, é Deus Mas para esta causa direta e imediata Nós temos que falar da enxurrada Sem a enxurrada As coisas não teriam ido parar a sua A sua obra Está bem? Pode continuar a orar E deve continuar a orar Mas é nesta perspectiva Que temos que estabelecer o nexo de causa e efeito Efeito são as manadas ali plantadas no seu terreno Mas a causa A causa foi a enxurrada Agora, resta perceber Se são mesmo as bananeiras desta senhora Ou as bananeiras de outras pessoas Já que você diz Que há ali outros Os fazendeiros Não é? Outros fazendeiros Que também têm bananeiras Sim Então, vieram dos outros fazendeiros? Acha que vieram dos outros fazendeiros? Sim, eu acredito que sim Mas os outros não disseram nada O único que vem a terreiro e diz Olha, as minhas bananeiras já não estão lá É este seu vizinho Não é? Sim Porque se fossem os outros estariam aparecido É Apareceu mais além? Não Não dá para entender Então E o terreno que está mais próximo do seu Não é? É de quem? É o deste vizinho Ou é o dos outros? É dele, Sr. Sérgio Este vizinho Que está de Sr. Sérgio Quer dizer que por aí Há uma probabilidade Muito Muito Densa Muito intensa Muito real De Estas bananeiras Esterem advindo Do Quintal Do quintal não Da fazenda do Seu Vizinho Não é verdade? É verdade mesmo Ela sabe Isso é possível? Sim, sim, sim Pois Isto tem um nome Em direito Depois vamos dar aqui o nome Que isto tem Em termos jurídicos É a chamada Sessão Não é? Por obra Das chuvas Das águas Etc, etc Uma coisa que era de alguém Fica incorporada A uma coisa Que pertence a outra Como é que isto Depois se deslinda Em termos de Regime Certo? Há mais alguma Que estão a considerar? Tem mais alguma Que estão a acrescentar? Ainda lhe disse Já próximo Para ela também Não ficar assim Agora Me dá a maioria Você fica com uma parte Ela não quer Ela quer mesmo vender Todas as bananeiras São mesmo suas E é E o caso curioso Você nem as quer para Ficar com elas ali No seu terreno Você quer vender elas Até porque Introduziu lá Uma tabuleta Não é? Sim Onde diz Vendem-se bananeiras Sim O negócio Como é que fica? Negócio? Sim, é meu negócio Negócio Então Qual era o seu negócio antes? Eu vendia manga Agora é bananeira Sim, agora são bananeiras Sim, senhora Só que as bananeiras Não são tuas Sim, senhora Então Há aqui uma Há aqui uma Há aqui um leque Mais aberto Em termos de Do seu comércio O seu comércio Abriu-se a novos horizontes Sim Muito bem Bom, vamos então Suspender a audiência Para depois Vermos como é que isto Fica resolvido Está suspensa A audiência Já ouvimos a Rita E o Sérgio Enquanto o juiz Se retirou Para analisar o caso Vou saber Qual é a opinião Da plateia A senhora Se estivesse na posição Da dona Rita Reagiria da mesma forma? Poderia sim Uma vez que o quintal Me pertenço E Tudo que tiver Dentro do meu quintal Também me pertence Ainda que seja Uma obra da natureza O terreno é meu E Me pertenço E se uma criança Tiver a jogar a bola Fora do quintal E a bola for parar Dentro do seu quintal Também é sua? É uma situação Diferente A senhora acabou de dizer Que tudo Que está no seu quintal E se Eu então Foi um Posso dizer Um erro Porque é uma situação Diferente Uma é Cresceu Da natureza E a outra é Como é que eu posso dizer? Não cresceu Nessa situação Foi arrastada Pela natureza Para o quintal Da dona Rita Por causa das chuvas Tal como a bola Ok Então Então a senhora A senhora acha que? Nesse caso Eu acredito Que a dona Rita Não tem razão Deve devolver as bananeiras Dá minhas bananas E a senhora É da mesma opinião? Eu estou de acordo Com o senhor Sérgio Muito obrigada Por quê? A senhora Rita Não é a única Que ora E que também Recebe suas bênçãos E que sabes orar? Dentro de sua casa É a única Que recebeu a bênção Da bananeira E supostamente Acha que é dela E ainda por cima O senhor Sérgio Está a ser muito bom Em dizer que fica Com as 50 E dá as 100 E por ser alguém Que ora Deveria ter noção Que é bom partilhar Supostamente achando Que é sua bênção Poderia partilhar E que também Não devemos ficar Com as coisas alheias Exato A bíblia também ensina isso Dona Rita Não é ali É minha É sua? Foi a senhora Que plantou Na minha casa Eu não roubei Eu não fui buscar Bananeira Dona Rita E senhor Sérgio Só um minutinho Já vamos voltar Para os senhores Então a senhora É da opinião De que? A senhora Rita Deveria devolver Ou ainda assim Ser compatriota E dar as 100 Bananeiras E ficar com as 50 O senhora O senhor Também dá a mesma opinião Acha que a dona Rita Deve devolver parte Das bananeiras Sim, sim Deve sim Por quê? Porque Devido às forças maiores Da natureza As bananeiras Passam para a casa Da dona Rita Portanto o direito De propriedade Dá o direito A dona Rita Uma vez que ela é a dona Da mesma fazenda Então cabe a dona Rita Se sensibilizar Com o caso do senhor Lesado nesse caso Afim de reentregar As bananeiras Ao senhor Portanto Lanconicamente Eu sou de acordo Que o senhor Lesado Tem o direito De ser reintegrado Os bens Muito bem A senhora O que que acha Deste caso? Sobre a minha opinião Acho que a senhora Rita Não deveria devolver A banana Ou a bananeira As bananeiras Porque ela não foi Até a horta Do senhor A fazenda Sim, a fazenda do senhor Que é para pegar Nas bananeiras Arrastar até o quintal dela Mas com ela Como uma senhora de fé A que acredita em Deus A bananeira Também é hora Vai cortar E onde é que fica O bom senso? Podemos ter fé sim Mas somos adultos Vivemos numa sociedade E onde é que fica O bom senso? Mas não tem nada Que comprova A chuva não comprova nada Se calhar As bananeiras Elas cresceram Por isso que ela está vindo Com a oração Não, mas não cresceram A dona Rita sabe que não Porque ela acordou Num belo dia, não é? Abriu a sua janela Encontrou as bananeiras Com a fé de Deus Se calhar falamos de Deus Se calhar falamos de Deus É, é a fé de Deus Não, é um pouco Ela não roubou Senhor Diogo Senhor Sérgio Peço desculpa Os senhores têm uma boa ligação Enquanto vizinhos? Não, até conversamos Se saudamos Como estamos assim distantes É para a vizinha Bom dia Vizinho bom dia Estamos sempre ali Tem uma boa ligação Temos uma ligação Estável O senhor O que é que acha Do comportamento Do senhor Sérgio? Bem Na minha humilde opinião O senhor Sérgio Deveria saber Que Deus existe E que milagres acontecem Olha Porque até no tempo De Moisés De Noé Coisas Inexplicáveis Aconteceram Então é muito Por que que Não pode ser No nosso tempo Que bananas Podem aparecer No nosso quintal Muito obrigado Muito obrigado A dona Rita Tem toda a razão Será que Deus roubou Ovelha de Moisés Deus não precisa De roubar nada Não Quem é do outro Será que ele tirou Ovelha de Moisés Deus não precisa De roubar nada Dona Rita Também podemos pensar Que Deus está A testar A sua O seu comportamento Imagina A senhora é uma mulher De oração Sim Então encontrou As bananeiras No seu quintal Também pode ser Até onde vai A sua sensibilidade Ao seu bom senso Se vai devolver Ao próximo Ou não Acabamos então De ouvir a opinião Da nossa plateia Você em casa já sabe Se quiser ver As suas histórias Analisadas Aqui no nosso tribunal Basta enviá-las Para o nosso e-mail Horadalei Arroba TVZimbo Ponto com Vamos então Ouvir a decisão Do juiz Tomem os vossos assentos Por favor Está reaberta A audiência O caso que é Trazido A tribunal Reconduz-se Ao instituto Da acessão A acessão É também Um modo De Se adquirir A propriedade Isto 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 Nos termos Do artigo 1316 Do código civil Propriedade Pode ser adquirida Por via De vários modos Do contrato Do testamento E a acessão É exatamente A usucapião É um dos modos E a acessão É também Outro Modo Outro meio De aquisição Do direito De propriedade Nos termos Do artigo 1325 Do código civil A acessão Dá-se Quando a coisa Que é propriedade De alguém As 150 Bandaneiras Se une E incorpora A outra coisa Que não lhe pertence Portanto Incorporou-se Ao terreno Que pertence A senhora Dona Rita No caso Em análise Sabe-se que a propriedade Do terreno É da dona Rita Sendo que As bananeiras Pertencem Ao senhor Sérgio Assim Coloca-se Aqui Como já dissemos A hipótese De estarmos Perante a figura Da acessão Sendo Necessário Verificar A sua Efetiva Ocorrência Temos que perceber Se a acessão Ocorreu Efetivamente E a resposta Desde logo É afirmativa Pelo que Interessa Identificar Então Qual é a Espécie De acessão E o Respetivo Regime A acessão Pressupõe De modo Expresso No artigo 1325 A que já fizemos referência Portanto Do código civil A ligação material De duas coisas Duas ou mais coisas Entre si Portanto Duas ou mais coisas Materialmente Ficam ligadas Neste caso Neste caso Que a causa Que a causa Desta união Da avulsão Da avulsão Da avulsão Portanto Que significa De seis meses De seis meses Se não Se não exigir Dentro desse Limite temporal A propriedade A propriedade das plantas Desta união E que a sua Desta união E que a sua separação Pode ocorrer Pelo que vai Pelo que vai O que é que tem Que tem que fazer Devolver as bananeiras Muito bem E o senhor Está satisfeito Com a decisão Do juiz Muito Muito Agora não vou Te dar lá mais Cinquenta Vai me dar tudo Tudo mesmo Não vou Te dar lá mais Muito obrigada Os dois Está bem E chegamos Ao fim De mais um programa Quanto a você Em casa Já sabe O nosso encontro Fica marcado De segunda A sexta-feira Aqui Na TV Zimbo Muito obrigada Pelo carinho Da sua audiência Volte conosco amanhã E até lá Fique bem